E aí pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu quero estar mostrando para vocês o novo visual que a Google liberou aí para o aplicativo do Gmail. Vamos lá conferir o que mudou aqui no app. Bom pessoal, lembrando aqui que para você obter essa novidade, é nessa que você atualize o seu aplicativo para a última versão, ok? Basta entrar na Play Store e atualizar o aplicativo do Gmail. Feito isso, vamos agora conferir esse visual aqui no aplicativo. Aqui de cara, o início aqui, vou clicar em Entendi. Vou clicar em Acessar o Gmail. Aparece agora essa nova tela. Olá, vou clicar em Próximo. Agora nessa tela, ele manda você escolher qual tipo de visualização você quer. Temos aqui o padrão, que é o que? Você conseguir visualizar os arquivos de um e-mail que você recebe sem precisar entrar naquele e-mail que você recebeu. Olha só, ali um exemplo, ali um e-mail, você consegue ver o e-mail normalmente e embaixo o arquivo. No caso ali, uma foto, ali um documento no Word, como vocês podem ver. E assim é com os demais, ok? Aqui em Confortável, é normal mesmo, sem aquilo, certo? E aqui no Compacto, é tipo bem mais simples, aquele padrão bem clássico, que eu vou mostrar para vocês como é, beleza? Eu vou testar aqui o primeiro, o padrão. Eu clico nele e clico em OK. E olha só, pessoal, o novo visual do aplicativo com o fundo bem mais branco, né? Aqui bem diferente, com os cantos arredondados, como vocês podem ver lá em cima. Agora temos ali a aba de pesquisar, procurar por um e-mail. E aí você já vê a sua foto na sua conta lá em cima, ó. Bem legal. Vou clicar aqui nela. Aparece essa tela. Aqui no caso, eu tenho duas contas. Caso eu queira trocar para outra, basta eu selecionar aqui embaixo. Temos aqui, gerenciar a sua conta do Google. Bem interessante essa opção. Aqui no canal, fiz vários vídeos sobre ela. Clicando aqui, você vai para a aba de configurações do Google. Aí você pode fazer diversas configurações aqui na sua conta. Como alterar a foto de perfil, mudar a senha, mudar o nome, alguma coisa. Você tem várias opções que você pode estar configurando aqui, ó. Na sua conta, beleza? A data aqui, ó. Tudo de boa. Bem legal essa opção. Já vai direto, né? Não precisa você ficar procurando ali nas configurações, onde está alterando a foto e tudo. Bem interessante essa opção. Aqui temos adicionar outra conta. Já vai direto, ó. Para a aba de contas aqui do Gmail, para você colocar outra conta do Google, caso você queira adicionar. Bem legal. E aqui embaixo temos a opção gerenciar contas nesse dispositivo, para você, caso queira, remover uma conta que você adicionou aqui no dispositivo. Também tem a opção, né? De você sincronizar dados automaticamente. E caso queira também, adicionar outra conta. Voltando aqui, vocês podem perceber que essa janelinha, ó. Está aí com os cantos arredondados, né? Bem interessante esse novo layout. Já está saindo aí vários aplicativos. Clicando aqui nos três tracinhos, temos esse novo estilo aqui também, pessoal. Mudou bastante. Foram todos aqui, ó. É desenhado também os ícones. E aqui embaixo temos a opção configurações. Vindo aqui, ó. Em configurações gerais. Nessa tela, vindo aqui, ó. Na opção densidade da lista de conversas. Você tem, é, para você escolher aqui, aquele layout, certo? Mas antes disso, vou mostrar para vocês essa opção aqui, ó. E você arrastar. Aí você já oculta um arquivo, né? Aqui um e-mail, caso você queira. No caso tem, né? É para vocês arquivar, né? Aqui embaixo temos o botãozinho, ó. Para você criar um novo e-mail. Caso você queira enviar para alguém, né? Alguma coisa aqui. Nesse ímã de mais. Voltando aqui nas configurações. Vindo aqui em configurações gerais. É, aqui pessoal. A primeira opção, você pode estar mudando para a opção arquivar ou excluir. Bem interessante. Até aqui no canal, eu já fiz aqui um vídeo sobre essa função, né? E você colocar o excluir ao invés de ocultar. Quer dizer, ao invés de arquivar, beleza? Aqui mais para baixo, né? Como já mostrei. Temos aqui a opção confortável. Você clica nela. Clique em OK. Aí você muda. Esse aqui é basicamente o mesmo visual. Só que tira aquela função de você conseguir visualizar os arquivos sem clicar no e-mail. Beleza? E aqui pessoal, na última. Que é essa aqui, ó. A Compacto. Que é aquela clássica do Google. Olha só. Certo? Você tem aqui para marcar o direitinho aqui, caso queira. Ali em cima tem várias opções para você fazer. Também quando você acessa o e-mail. Olha só como é que fica. Ali em cima tem algumas opções de arquivar, excluir, a caixa de mensagem. E aqui no canto temos algumas opções também. E você mover, adiar. Enfim, tem várias opções aqui. Certo, pessoal? Isso aqui já tinha, né? Só que mudou de local. Basicamente é isso. Novo visual aqui da aplicativo do Gmail. Bem interessante mesmo. Para você obter, como eu já disse, basta você entrar na Play Store e atualizar o seu aplicativo para a última versão. Aí você já tem esse novo layout aqui no aplicativo. E é isso, pessoal. Um inscrito aqui do canal que sempre curte os vídeos. Ele comentou recentemente que o Google tinha liberado esse visual para o aplicativo. Deu uma olhada aqui e resolvi fazer esse vídeo. Salve, salve, Thiago. É nóis, falow-os. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.